Esse é meu ano de gesto, é do ZN, copiar não, cara Pina, 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 bunda vai mulher Bolando pro bandido, vai fazendo macetinho RIPO, 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 RIPO RIPO, 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 RIPO 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 Esse é meu ano de gesto, é do ZN, copiar não, cara Pina, 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 bunda vai mulher Bolando pro bandido, vai fazendo macetinho O sabo se tá cruzado 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 O rio, o rio, o rio, o rio, o rio RIPO, 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 RIPO RIPO, RIPO, RIPO